Marques que cruza, Darley não segura e Marcelinho mergulha para marcar. O Grêmio perde a invencibilidade no último minuto do jogo. Final, Corinthians 1, Grêmio 0. Flamengo e Cristiúma no Maracanã também pelo grupo A. Primeiro tempo, Fabinho e Jairo Lense disputam a bola e é Paulo da Pinta quem marca. Cristiúma 1 a 0. O Flamengo empata três minutos depois, Nélio sofre pênalti de Miranda. O próprio Nélio bate e marca. Flamengo 1, Cristiúma 1, final. Ainda no grupo A, esporte e Bragantino no Recife. Leonardo bate escanteio, Marcelo toca de cabeça para Zinho conferir. Esporte 1 a 0. Agora o Zinho retribui, ele cobra o escanteio e Marcelo aumenta 2 a 0. Segundo tempo, reação do Bragantino. Ferreira recebe e cruza. A defesa para e Nando faz de cabeça. 2 a 1. E mais Braga. João Santos bate escanteio. Júnior pega a sobra e empata. E o Bragantino vira. Sílvio dá bom passe para Nando, que não perdoa. Boa, 3 a 2. É, mas o Leão do Nordeste é brabo. E arma uma bonita jogada. Acompanhe. Gilberto Gaúcho chuta. Marcelo pega de virada. É um empate. 3 a 3. 43 do segundo tempo. Dedé lança na área. O Ender toca. Marcelo faz o gol da vitória. E que vitória. Esporte 4. Bragantino, 3. Grupo B, São Paulo e bota fogo no Morumbi. Caio cruza. Moisés erra. E Euler não perdoa. 1 a 0, São Paulo. E atenção para este golaço. Juninho cruza certinho para Caio chutar de primeira. Que beleza. São Paulo, 2 a 0. E tem mais São Paulo no segundo tempo. Caio sofre pênalti de Márcio Teodoro. Júnior baiano bate bem. 3 a 0 para o tricolor paulista. Botafogo respira no corner. Nelson de cabeça. Diminui para 3 a 1. É mais aos 44. Ailton entra livre. E manda bomba. Final São Paulo 4. Botafogo 1. Grupo C. O Cruzeiro recebe o remo no Mineirão. E se arrepende, Cuca acerta a trave. É Linho marca de cabeça. Olha de novo o gol que deixou o Cruzeiro na lanterna do grupo. Final remo. Cruzeiro 0. Grupo D em Curitiba, Paraná. Clube Fluminense. João Antônio leva o Paraná. Toques de Adoilson e Claudinho. Mesmo João Antônio ajeita e chuta bonito. Que golaço. Paraná 1 a 0. Agora o Elton lança para a área. Ed Nelson vacila perto de Ezio. E aí é fatal. Ezio toca e empata 1 a 1. Fluminense vira no segundo tempo. Ezio recebe de Jair. E manda para o Elton livre fazer 2 a 1. E olha mais tricolor. Eduardo para Luiz Antônio. Regis não corta. Ezio chega para conferir de novo. Flu 3 a 1. O Paraná ainda desconta na cobrança de falta de Gilson. Mas fica nisso. Final. Fluminense 3. Paraná Clube 2. No Parque Antártica, Palmeiras Internacional. Flávio Conceição tabela com Evair e arrisca de longe. Que golaço. Olha de novo. Palmeiras 1 Inter 0. O atual campeão brasileiro soma 15 pontos. E garante o ponto de bonificação para a segunda fase. O destaque negativo imprensou os santistas num canto da arquibancada. Desesperados, os torcedores fugiram para o campo, perseguidos pelos torcedores do Vasco. Os santistas reclamaram que havia poucos policiais no estádio. Pedras, placas de publicidade e até uma bandeirinha de córner viraram armas nas mãos dos torcedores dos dois times. Depois de 40 minutos de briga, a polícia militar conseguiu proteger os santistas num ônibus que passava em frente ao estádio. Dez pessoas ficaram feridas. Cinco foram atendidas num hospital de pronto-socorro no centro do Rio. Como é que é mais bem... Charles Paraense é um fenômeno. Um mestre na arte de perder gols. Charles... Ele desarma o adversário, recupera a bola e vai em frente. É o Charles Guerreiro do Flamengo. Faz tudo certo, ou melhor, quase tudo. E leva a torcida ao delírio. A torcida do outro time, é claro. Depois de 4 anos no Flamengo, né, 200 jogos, infelizmente não consegui fazer nenhum gol. Então o negócio é até engraçado. São 18 mil minutos sem um único gol. Agora, o meio campo do Flamengo luta para ser reconhecido. E sonha alto. Seguindo, se quiser entrar na fórmula, tudo bem, não tem erro nenhum. Eles procuram gozar, brincar comigo, né. Aí, Guerreiro, por 4 anos no Flamengo, quando é que vai sair um gol, você praticamente vai embora do Flamengo. E vai entrar para a história do futebol, né, sem fazer um gol. Até o médico que chegou comigo do Flamengo, o Dr. Ronco, chegou. Guerreiro, o dia que você fizer um gol, eu vou entrar no campo e vou tirar a roupa, né. Um negócio estranho. Muito esquisito. O boleiro Gilmar explica o que acontece quando o apoiador do seu time tenta virar atacante. Ele quer matar o goleiro, é muita força. Agora ele está mediando, né, tem força, o jeito vai sair o gol dele, de cabeça ainda. Charles treina, chuta, Gilmar pega. A trave também entra no jogo. Nada. Gilmar avisa para a alegria da torcida rubro-negra. Vai deixar uma bola entrar. Charles, toma distância. Gol! Charles! Charles! Pena que seja brincadeira. Quem sabe no próximo vai sair. Charles já sabe até como vai comemorar seu primeiro gol nesses quatro anos de Flamengo. Vamos na torcida do Flamengo, vou já do Flamengo e torcer. Se fizer um gol, já sei que ele vai ser esse, vai estar na mão na cabeça, que nem ele vai acreditar. O Guarani sai na frente no gol contra de Nelcinho. O São Paulo empata. Bernardo, um a um. Bernardo! Já na prorrogação, Pita vira o jogo para o São Paulo. Dois a um. O Guarani consegue um empate com o Boiadeiro. Dois a dois. O time de Campinas passa à frente. João Paulo. A dois minutos do final, Careca empata para o São Paulo. Três a três. Na decisão por pênaltis, o Guarani perde dois. E Wagner cobra a penalidade que garante o título do São Paulo. Campeão Brasileiro de 86. Gol de Wagner no São Paulo. É campeão Brasileiro de 86. Você vai ver daqui a pouco.